E aí galera, beleza? Estamos dessa vez com Skyforge, que cara, jogo muito bom, primeiro jogo que tipo, eu gostei mesmo assim, MMORPG, não sei, o pouco que eu sei eu vou estar passando para vocês esse vídeo, comecei a jogar faz uma semana, 5 dias, 6 vezes no máximo, o jogo é muito bom, cara, muito bom mesmo, bora lá, vou tentar deixar mais simples para vocês, porque tem muito BR que está assistindo do jogo, porque não entende, não sabe o que fazer, pô olha, estava ajudando um camarada aqui, acabei vindo para cá, Vamos para onde tudo começa, não é aqui, mas aqui vai ser a passagem, opa, acho que eu já vou para lá direto, isso, Beleza, vamos lá, vou explicar por aqui, começando o game, vocês vão começar o tutorial, escolher seu personagem e tal, e vai, olha até a moçãozinha, e... Beleza, vai ter, vocês vão poder estar escolhendo dentro de Paladinho, que é a classe de tanque, né, vai ter três classes só para escolher entre muitas, vai ter Paladinho, que é o tanque, vai ter a... deixa eu ver aqui o nome de corte, eu não lembro, vai ter a... vai ter a... vai ter a Light Blender, né, essa daí é uma classe de suporte, na verdade é a curandeira, Rodrigo, é... tem a... e tem essa classe, né, Criomancer, 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 essa classe é do... do gelo, de ataque, Eu aconselho começar com Paladinho, primeiro porque ele tem muita defesa, né, já que ele é, é, tem muita defesa, além de ter um dano muito bom também, Eu estou um pouco louco, vocês perdoam, é... eu aconselho ele por que ele é mais fácil e tal, criando o jogo vai assim que você escolher sua classe você vai cair aqui e até esqueci aqui ao santuário que a gente ama é observatório divino que você vai vir nesse mundo ou então você aperta cá vai começar aqui em província vai ter essa linha que para mim já está completado para vocês vai estar para vocês completando né vocês vão começar aqui se você estiver com um paladinho entrou na missão vamos lá vou entrar lá entrando na missão se não me engano vocês vão ter que fazer duas ou três vezes essa missão aqui lembrando se você estiver com a classe paladinho não sei se vai liberar logo de começo mas ainda se não vocês ficam esperto vai ter uma hora que vai liberar para vocês clicarem aqui para liberar as skills do do paladinho falar mas como que eu consigo liberar essas que eu matando é fazendo as missões e tal principalmente dessa linha cara o gráfico desse jogo aqui é impecável velho e aí vocês vão tá liberando as skills vou separando por né os importantes para você fazer para vocês ter o prestígio bom aqui não é por level né você cria seu personagem você pode ser qualquer classe desde que você libera e ela como liberar ela seguindo essa linha na província e lembrando para vocês e para segunda para terceira missão não lembro tem que fazer umas três ou duas vezes essa missão aí foi liberando essas daqui então assim clicou aqui e aí vai pedir para você que eu já tenho tudo liberado ela vai estar mais ou menos assim a receita para você receber a missão recebeu a missão volta aqui mata bicho não só aqui mas conforme você vai correndo conforme você vai passando pela sua província né o todo mundo todo tipo vai chegar até aqui ó no máximo porque essa daqui só vai ser bem depois depois que você graveu se não me engano né é você vai liberando terminou o paladinho eu aconselho liberando das classes e você por exemplo lá mas eu não gosto de jogar de suporte por velho pega criomancer libera todas as skills que o dele mesmo que você não for jogar porque vai ajudar muito no seu prestígio ou para caderno massa aqui ó libera tudo beleza feito isso vai ter uma hora também que vai liberar a capital né da província da capital vai liberar se não me engano esse primeiro e esse aqui único dinheiro porque eu já vai chegar uma hora que o jogo vai proibir você de melhorar isso aqui e aí só vou poder melhorar isso aqui amanhã mas enfim vai ser essa grana aqui ó torre o dinheiro nessa torre terminando isso vem para a catedral torre todo o seu dinheiro aqui você vai ganhar milhares desse item aqui ó a relíquia fica abrindo ela você pode abrir ela conforme o seu prestígio e agora eu só vou poder abrir daqui a pouco ó com 105.000 prestígio tem 104.000 a outra dúvida pessoal tem bastante por exemplo vamos lá você tem uma peça aqui ó aqui ó tem um brocha quando tiver com essa setinha para baixo quer dizer que você tem um item no seu inventário que é melhor do que ela você vem coloca sumiu aqui ó e eu quero dizer que tem outra coisa então assim tudo dinheiro que vocês ganhar tanto esse quanto o tanto de grana que eu tenho vocês têm ideia com uma semana quanto essa torre toda tudo dinheiro para aumentar o prestígio de você que é o prestígio que te deixa forte o prestígio que vai te ajudar muito você vem seguindo vem seguindo vem seguindo até acabar acabou nessa última missão aqui terminou ela Vocês vão fazer depois uma missãozinha pra virar Deus A gente é imortal nesse jogo E tem uns Deixa eu apertar aqui Deixa eu sair daqui Tem uns humanos durante as missões Que vão estar pedindo ajuda Esses humanos aí Pra você virar Deus Depois você liberar isso Você vai precisar de fé Você consegue fé Ajudando esses Esses humanos Que pedem ajuda pra você Deixa eu ver aqui uma missão pra vocês verem Onde ficam mais ou menos esses humanos Nossa, eu tô aqui no final Como é que eu não lembro Que eu quero achar uma que tem bem no começo O cara tá falando comigo, velho Daqui a pouco eu respondo Mas daqui tem Que eu lembro Então assim Vocês vão precisar de uma quantidade de fé Pra poder virar Deus no jogo E cara A sua força aumenta Bruscamente Quer ver Eu tenho 148 Que fé Deixa eu ver quanto que precisa Precisa de 104 Pra virar Deus aqui Mas eu não vou virar Não compensa Então virando Deus Cara Você fica com uma força Absurda Que eu só acho um humano Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Não Eu vou virar Vamos Tô olhando pros lados Aqui Pra ver Só que o humano Que isso tá bem escondido Estão morto Aqui ó Não vai dar Porque tem uns bichos atrás de mim Pronto Pronto Resgata Vai agradecer E sei lá Que que vai Mas vai sumir Vai pro céu E funciona mais ou menos Assim o game Opa Virei uma quest Aqui Não sei qual Tem essas armas Que você Pega durante o O game Também Durante as quests Que você vai tá fazendo Essas armas São muito roubadas Olha Muito roubada Mesmo Vou jogar ela Vai pra lá Nossa Eu lutei Sem querer Meu Deus Por que que eu fui apertar o E? Enfim Acho que deixou Dá pra explicar bem Deixa eu ver Se eu tô esquecendo De alguma coisa Deixa eu sei Da missão Se tá algum Isso vai me atacar Deixa eu ver Se eu tô esquecendo Alguma coisa Mas é isso Eu falei Do Falei das províncias Que tem que seguir Falei das torres Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra cá Por enquanto Isso aqui vai ser Bem mais pra frente Eu vou deixar O link do TS Na descrição Vou deixar Vou deixar O link pra vocês Entrar no grupo Do S-Titens Também E se vocês precisar De ajuda Pode falar no TS Entrei no grupo E troca ideia Com nós Fala que você viu o vídeo E a gente vai ajudar Fantástico 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 mesmo Beleza Eu vou ficar por aqui Qualquer coisa Pode Qualquer pergunta Pode deixar No comentário Qualquer coisa Só colar No TS Também Espero que esteja Ajudando muita gente BR Porque muito BR Passa sufoco E tá passando sufoco Nesse jogo Pode ver É tudo gringo Cara Tudo gringo Aí às vezes Fica um BR Falando Você quer algum BR Pra ajudar E tal Tem muitas dúvidas Infelizmente Esse jogo Ele não tem Um tutorial Tão simples Assim Pra explicar as coisas Mas é um jogaço Cara Um jogaço Eu joguei até Muito MMO Pago Que não chega aos pés Nesse velho Tanto otimização Ele é muito bem otimizado Esse jogo Otimização As skills Muito bacana De fazer os combos Cara Jogo fantástico Mesmo Beleza Vou ficar por aqui Muito obrigado Aí Qualquer coisa Pode deixar Uma perguntinha Pra gente E a gente vai estar Ajudando Assim que possível Valeu galera Como é que é O teu nome É Eu não estou Ainda conhecendo Vocês O O jogo O meu nome Do jogo É ser Luciana Luciana Meu Deus Luciana 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 o que? Oliveira Oliveira Meu Deus É tudo junto? Eu não estou Fim 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 Legenda por Sônia Ruberti